Fala galerinha do meu canal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, porque eu estou muito bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu estarei trazendo aqui mais novidades do jogo do Massacre da Serra Elétrica. Desde já sejam todos muito bem-vindos. Mas galera, primeiramente um assunto super importante para falar. Recentemente eu descobri que 93% das pessoas que me assistem não são inscritas no meu canal, galera. Então eu peço aí humildemente, de coração, que você se inscreva aí no meu canal se ainda não for inscrito. E também deixe aquele outro like que ajuda muito o canal, beleza? Então é isso aí galera, bora simbora para o conteúdo do vídeo. Há um tempo atrás vazou um álbum complementar, onde ele trará consigo uma trilha sonora que foi liberada aí, que eles divulgaram. Que ela vai estar passando por trás do jogo do Massacre da Serra Elétrica, galera. Então o vídeo de hoje justamente tem o intuito de trazer, de mostrar para vocês esse álbum complementar. E galera, vocês deixem aí nos comentários também o que vocês acharam dessa trilha sonora, beleza? Então é isso aí pessoal, vou estar deixando ela no final do vídeo aí. Tamo junto, fiquem com Deus. E eu fui, hein? Tamo junto, fiquem com Deus. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri